Santos 2 Goiás 0, as individualidades resolveram. Adeu e bigode. O que não esconde que o time teve uma má atuação na maior parte do jogo, os velhos problemas de sempre. De todo modo, teve dois jogadores que tiveram o melhor desempenho durante o clássico do jogo, que foram o Sherman e o Guilherme. Teve também o Escobar, muito voluntarioso, mas tecnicamente muito fraco. E depois o bigode e o Otero, eles entraram bem e diria que eles ajudaram a construir esse placar. De qualquer forma, o resultado que, apesar de levar o Santos de volta ao G4 temporariamente, a depender ainda de resultados como Curitiba e América, como Mirassol e Vila Nova e outros que vão acontecer, não esconde os problemas. Carine precisa fazer mais do que está fazendo. Embora essa vitória tenha segurado, ou tenha segurado no cargo por mais um tempo, não dá para viver de sobressalto e nem de sustos, como a gente levou aqui. Fabiano, o que você tem a dizer desse jogo? Como é que você viu aí essa vitória do Santos? Fabiano, o Fabiano já destacou bem a individualidade mais uma vez. São Tadeu nos ajudando, nos auxiliando e nos abençoando. Fabiano, já entregou do 4x3 no ano passado, né? São Tadeu. São Tadeu. Na verdade, ele abriu. Glória a Deus. Os nossos três pontos que são devidos a ele, porque o gol do bigode sai em função do primeiro gol, porque a gente teve um espaço que não teve durante todo o jogo. Mas enfim, eu acho que fica mais uma vez a certeza de que tem que melhorar. A gente caminhava para um resultado quase que desastroso, 0x0, que provavelmente ia causar uma pressão muito grande amanhã em cima do gol do Carine. Mas enfim, a vitória vai apaziguar as coisas. Mas o Santos não jogou bem, o Santos não tinha mais uma vez travado no primeiro tempo, limitado, sem mobilidade, pouca variação, pouca troca de posição dos jogadores. O Fute começou no segundo tempo muito bem, mas ele explicadamente substituído. Mais uma vez o Xermund que era melhorar em campo substituído. Enfim, mesmo com as anormalidades do Carine, acabou dando certo, né? Porque o bigode fez o gol. O Otero cruzou para a assistência barra gol do Tadeu. Mas enfim, é preocupante, o Santos tem que melhorar. Provavelmente hoje o fator casa também nos venciou, porque a gente tinha seis jogos fora e quatro dentro. E claramente os times vêm para a vila para se retrair. Então, isso aumenta as nossas possibilidades de vitória, não mediante a nossa falta de mobilidade. Vamos esperar agora que o Carine consiga criar alguma coisa nova. Porque mais uma vez, até a falha do Tadeu, a coisa não estava boa. Não estava. Não estava. E assim, a gente vai insistir que ele precisa ter mais opções de rotação no banco, tem que incluir os jovens, tem que dar mais velocidade, tem que dar mais opções de jogadas. Várias vezes, quando a bola é tocada, tanto por lateral ou por ponta, no lado, você não tem opção de ultrapassagem, né? De meia se aproximando, de ponta fechando. Então assim, você vê que tudo depende da iniciativa dos jogadores em campo. E quando eles não conseguem fazer, o time não cria. O time é feliz, né? O Guilherme não tinha feliz. Vou falar baixo aqui, mas é o Pedrinho, hein? O Pedrinho, pelo amor de Deus, gente. Pedrinho, pelo amor de Deus. Mas é isso. O Santos está de volta ao G4 temporariamente. Aguardemos para ver os próximos passos, como é que o Santos vai se armar para a próxima rotada. O fato é que agora ganhou um pouco de respiro e vamos ver se isso ajuda a melhorar o rendimento. Valeu, galera. É isso. Valeu, gente. Um forte abraço aí. Curtam a vitória. Abraço, boa noite e vamos dormir todos aliviados com uma vitória do peixe. Valeu. Tchau.